E aí o Marcos Rocha, esse lateral aí deu o que falar, hein? Em 2014 e em 2013. Agora tem o Lucas Prato que é alto pra aproveitar essa jogada dentro da área. Atenção! Expectativa no lance, Marcos Rocha bateu, Lucas Prato desejou de cabeça, toca a música do Fox Sports, é gol do Galo! Gol! Gol do Galo forte e vingador, Marcos Rocha cobrou o lateral, jogada manjada, Lucas Prato, artilheiro estreando, fazendo a festa da massa atleticana. Um prato cheio pro torcedor do Atlético comemorar. Lucas Prato é o primeiro passo para conquistar o torcedor, para virar ídolo. Rafael Carioca rolou pro Dátulo Luan, se enfiou no meio dos zagueiros, Lucas Prato pediu, o Dátulo demorou demais. Carlos de longe, e que frangaço! Toca a música do Fox Sports! Gol! 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 Gol do Galo, mas foi um frango! No chute do Piató, no chute do Carlos Piatóvi, meu filho. O torcedor do Atlético lhe agradece a gentileza. Uma falha horrorosa do goleiro do Shakhtar, que já tinha bobeado no primeiro gol, mas agora pegou pesado. Carlos, o Atlético vai despachando o atual campeão ucraniano e classificado para... O Atlético vem aí com pouquíssimo tempo de treinamento. E a toque posicionado. Olha o dentinho lá. Bola cruzada, vem pra área de giro e cabeça é gol! 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 Leonardo Silva! É festa da massa atleticana! O galo doido vai passando por cima do Shakhtar Donetsk! Escanteio batido pelo Luan. Leonardo Silva se meteu no meio dos zagueiros. Chegou primeiro que o Krivitsov. E mandou pra baixo sem chance pro Piatóvi. Um placar expressivo no primeiro tempo. Atlas do México, Colo Colo do Chile, adversário da estreia em Santiago e o Independiente Santa Fé. Rapaz, tá saindo faísca, hein? Mas olha o Dodô aí. Arrancou pra fazer, pra marcar. Bateu! Toca a música do Fox Sport! Gol! Do Galo forte vingador! Dodô! É pra conquistar o seu espaço, garoto! Na velocidade, o Fernando tentou chegar pra parar. Ele é rápido, ele é habilidoso, ele já tava olhando pro gol na saída do goleiro e finalizou muito bem. Dodô! Uma promessa que pode pintar no galo no ano de 2015 e ajudar muito numa trajetória vitoriosa do Clube Atlético Mineiro. O Atlético e o Fluminense disputaram o título. Aí o Alex Teixeira na frente. Klatt, que condição legal, chutou e gol! 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 Do Shakhtar! Glatki! O Jemerson saiu, mas deu condição. A bola foi muito bem enfiada pelo Alex Teixeira. Passe preciso. Teve tempo de dominar, a bola subiu e depois encheu o pé, o Glatki, pra balançar a rede do Galo e fazer um gol no aniversário antes do dia, o São Vítor. Atlético 4, Shakhtar 1. Muito bem marcado. Pênalti do Pedro Botelho no Wilson, o Carlos Simo deu o veredito, foi pênalti. Eu tenho a impressão de que até o mais exaltado do torcedor do Atlético vai concordar. Que houve o pênalti. Fernando vai pra bola. Vítor já pegou o pênalti histórico nesse gol aí. Na Arena Independência contra o News Oribóis. Indica o canto. Vai pegar, São Vítor. No dia do aniversário, o Fernando bateu, não pegou, é gol. Gol! Do Shakhtar! Pênalti muito bem batido pelo Fernando. O Vítor acertou o canto, mas não alcançou a bola. É gol do Fernando, representante da Lesiã Brasileira do Shakhtar Donetsk. Vai ser papai o Fernando. Parabéns. Atlético Mineiro 4, Shakhtar 2.